Música Prezemos juntos ao Pai, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo Santo, pela vossa morte destas vidas ao mundo, livrai-nos dos nossos pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão é o encontro mais perfeito do divino com o humano. Deus vem até nós. Deus vem ao nosso encontro e Deus espera o nosso encontro. Neste momento da comunhão, que Deus possa iluminar o seu coração, Deus possa trazer sentido à sua vida. Esse é o seu momento de encontro com o teu Deus. E você que está em casa também nos acompanhando, tenha essa certeza da presença dele na tua vida, na vida da sua família. Vamos então, neste momento, acompanhar e participar da comunhão. Veja, eu andei pelas vilas. Portas, eu cheguei para abrilas. Eu curei as feridas, como nunca se vi. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Para a senhora, nossa paz em nossa vida. Nosso caminho, então, com luz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Veja, eu fiz de novo a aventura, das raízes da vida. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Para a senhora, nossa paz em nossa vida. Nosso caminho, então, com luz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava. E falei do meu Pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.